Ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, ei, papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu. Lá vem a turma. Oi, Jura, tudo bem? É, oi, Maíra, tudo bem? Eu quero te convidar pra minha festa de despedida. Despedida? É, como assim? Ai, é que eu, a Tininha e os meus pais vamos aproveitar as férias pra visitar os parentes lá em Manaus. Ah, tá, que susto. Então, a minha mãe vai fazer um bolo e uma festinha lá em casa antes da gente ir. Tu me ajuda a convidar o resto da turma? Ah, claro que eu ajudo, Maíra, pode deixar. Eu dou o recado pra galera, tá bom? Tá, tá legal. Então, tchau, amigão. Ah, tchau, valeu. Oba, vai ter festinha. Ah, olha lá o Tuca. Ô, Tuca! Ô, Jura, e aí? Vem cá, cara. Ah, não dá. Eu tô atrasado. Olha só, eu tenho um recado pra te dar. A Maíra e a Tininha vão voltar pra Manaus nas férias. Ela pediu pra te convidar pra festa de despedida que vai ter na casa dela. A dona Yara tá fazendo até bolo. Ah, como é que é, hein, Jura? Ai, as meninas vão voltar pra Manaus pra... Ah, a Maíra vai fazer um bolo. As meninas vão voltar pra Manaus, é isso? É, vão. Mas depois das férias elas voltam pra cá. Agora eu vou pra casa. Senão a minha mãe não me deixa brincar na rua antes do almoço? Nunca mais. Como é que é? Ai, cara. Elas voltam. Nunca mais. Agora tem que ir mesmo. Falou, Tuca? Nunca mais. Bete, Bete. Ei, o que que é? Vem cá, guria, vem. Ai, já tô indo. Ai, tomara que seja uma coisa importante, porque eu tava terminando de fazer meu cabelo. Olha aqui, ó. É importante e triste. Hã? Triste? Ai, fala devagar. É assim, ó. A Maíra e a Tininha vão pra Manaus. E aí, elas não vão voltar nunca mais. Oh, o quê? Nunca mais? Ai, não. Nunca mais. Ai, não pode ser. Elas vão dar uma festa de despedida. E pelo jeito, a Maíra vai fazer um bolo, né? Ai, ela vai embora e nem veio aqui pra me dizer isso. Ai, que coisa chata. Oh, é assim, Bete. É que a Maíra, ela deve ter ocupada lá fazendo o bolo. Ai, isso não é desculpa, tá? Você que que eu acho? Eu acho que eu vou pra minha quarta. Oh, Bete, Bete. Bete, oh, eu também tô muito chateado. Pô, eu fiquei preocupado. Ainda bem que vocês voltam depois das férias, né, Maíra? Ih, Tuca, não sei de onde tu tirou essa ideia de que a gente não dançava. Oh, vou aproveitar e vamos dançar. Vamos dançar. Oi, Mila. Ué, cadê? Cadê a Bete? Ah, eu passei na casa dela, mas ela disse que não podia vir. Por quê? A Bete falou que estava muito ocupada e não ia poder vir comer o bolo que a Maíra fez, porque ela odeia doce. Mas disse pra mandar um oi pra ti e outro pra Maíra. Como, Nina? Eu não te ouvi. Ah, a Bete disse que estava ocupada, que não ia poder vir. Porque ela odeia a Maíra. Ai, que chato isso, né? É, é mesmo, é muito chato. Eu vou lá. Jura? Ai, abaixa o volume desse rádio. Ué, a Bete não veio, Tininha? Não, ela disse que não ia poder vir, porque te odeia. Hã? Como assim? Como? Me odeia? Ah, foi o que a Nina me disse. Ah, mas eu vou falar com a Bete agora mesmo. Ah. Fete, que história é essa de tu dizer que me odeia, hein? Ué, mas eu não falei nada disso. Disse sim. Eu disse, não. A Tininha disse pra mim, que a Nina disse pra ela, que tu disse pra Nina. Não, ai, moça, quanto disse tem nessa tua frase, tu viu? É. Hum? Ah, quer saber? Eu acho que tudo foi mal entendido, mas por que tu não foi na minha festa de despedida, hein? Eu vim te buscar. Eu não fui pela mesma razão que tu não veio me dizer que tava indo embora pra sempre. Ah, mas, mas eu não tô indo embora pra sempre. É só durante as férias. Depois eu e a Tininha vamos voltar. É sério? Claro que é sério. Ah. Eu só fico um pouco chateada de tu não ter ido se despedir de mim. Ai, é que eu achei, amiga, que tu ia embora pra sempre. E se eu fosse, eu ia acabar chorando da frente de todo mundo. Ai, não tem que chorar. Hoje é dia de festa. Bora se divertir, vamos. Ai, vamos. Ai, eu espero que o bolo que tu fez esteja tribo a um, tá? Bolo? O bolo, é. É, o Tuca me disse que tu... Hã? Ih, ai, deixa pra lá. Amiga, vamos lá então? Vamos. Mexa-se. Oi. Sabia que eu sou craque no futebol? É. Futebol imaginário. Mexa-se. Boa. 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 Sou, sabe? Olha, vou te falar, cara. Vi cada bicho estranho. Estranho? Como assim? Olha, a maioria dos bichos que estavam lá eu conhecia, mas tinha alguns que eu nem sabia que existiam. Mas é assim mesmo. Tem muitos bichos que existem e que não existem. É, sabe que faz pouco tempo que eu li um livro sobre isso? Sério, Samuca? E que livro é esse, hein? É, se chama Bichos que Existem e Bichos que Não Existem. E foi escrito pelo Arthur Nestrovski. O livro fala de um monte de bichos, inclusive alguns que existem e a gente não acredita. E outros que a gente acredita e que não existem. O jabuti existe, eu vi lá no zoológico. Verdade, mas o vírus tu não viu, né? Nem poderia, porque ele é o menor bicho do mundo. Tão pequeno que a gente não consegue ver. A gente só sabe que existe por causa da gripe. E olha só o lobisomem. Esse aí não é pequeno. Ainda bem que não existe. O unicórnio também não existe. Mas não teria problema nenhum se existisse. Ele parece bem simpático. Que livro bacana, Samuca. Qualquer hora tu me empresta. Claro, sem problemas. Ó, só não levo agora, porque toda essa história de bicho me lembrou que eu tenho que dar banho no Zecão. Ah, é? É? Então tá. Tchau, Samuca. Tchau, Tuga. Tchau, valeu. Oh, valeu. Olá. Está começando mais uma edição do seu Jornal Legal. Hoje com a notícia mental. Com Carlos Arroba, que sou eu e... A Anete Meio, eu aqui, ó. E ainda Robinson, o ratinho. O mouse do Arroba e Bitbit. A caneta da Anete. Arroba, você já se exercitou hoje? Mas é claro, Anete. Sim, eu já andei de bicicleta e tudo. Ah, não, Arroba. Eu estou falando de exercitar a mente. Ah, sim. Exercitar a mente, Anete. Exercitar a mente é tão importante quanto exercitar o corpo. Com certeza, Arroba. Exercitar a mente faz com que fiquemos mais atentos e aumenta a velocidade do nosso raciocínio. Uma das minhas atividades mentais favoritas é o jogo dos sete erros. Oh. O que é que você acha desse desenho, Anete? Ah, é bem bonito. E esse aqui, o que é que acha? Ué, parece o mesmo desenho. Haha, só parece, mas não é. Ah, agora sim, eu consigo ver as diferenças. Sete diferenças para ser mais exato, Anete. Por isso, esse jogo é chamado de jogo dos sete erros. Muito legal esse jogo. E realmente é um ótimo exercício de observação. E sabe quem tem mais dicas legais para nos dar sobre jogos de raciocínio? Mas é claro que eu sei. É o nosso especialista em exercícios mentais. O professor sabe tudo. É com você, sabe tudo. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre alguns jogos e brincadeiras que nos ajudam a desenvolver a memória e o raciocínio rápido. Por exemplo, vejam esses copos. Você saberia me dizer como podemos colocar esses copos na ordem do que tem mais suco para o que tem menos suco, movendo apenas um copo? Então, já descobriram? É muito simples. Basta pegar o copo que está mais cheio e colocar o suco no copo ao lado, que tem menos suco. Depois, levamos o copo para o final da fila. Viram? Coloquei os copos na ordem do que tem mais suco para o que tem menos suco, movendo apenas um copo. Nossa! Me esqueci que eu marquei um jogo de memória com um amigo nesse exato momento. Professor sabe tudo para o Jornal Legal. Tchau! Olha aqui, ó. Duas de uma vez só. Duas, não. Duas armas, eu também vou pegar uma. Desculpa, pessoal. A gente estava aqui exercitando a nossa mente com um joguinho de damas. E tem uma porção de jogos legais para fazer o cérebro trabalhar. E quando jogamos com um amigo, é melhor ainda. É! E vamos encerrando por aqui, mais essa edição do seu Jornal Legal. Hoje com a notícia mental. Tchau! Tchau! Vamos lá, então. Olá, 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 olá. Tchau! Galeria de Arte Tchau! 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 Tchau!